Representantes da FIFA, do governo e do comitê organizador da Copa visitarão a partir de amanhã as obras dos estádios para 2014. A entidade máxima do futebol mundial pediu hoje mais rapidez para o congresso aprovar a lei geral da Copa. Mesmo com o congresso de férias eles fizeram questão de vir a Brasília. O ministro dos esportes fez as honras da casa e o conselheiro Ronaldo Fenômeno prometeu a melhor Copa do Mundo de todos os tempos. Mas o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, foi mais direto. Disse que o governo brasileiro pede demais, faz muitas exigências e cobrou rapidez do congresso. Comparou a lei geral da Copa a um parto. Disse que agora é a hora do bebê nascer e que os nove meses acabaram. Esse bebê só não nasceu no ano passado porque a FIFA e os parlamentares não chegaram a um acordo sobre várias questões. A venda de bebidas alcoólicas nos estádios é uma delas. Quem fica com a conta em casos de danos ao patrimônio público e até desastres naturais é outro nó. O secretário-geral disse que a FIFA não pode ser responsabilizada por esse tipo de problema. De Brasília a comitiva seguiu para o Nordeste onde vai visitar estádios e monitorar obras. Mas é na quinta-feira no Rio de Janeiro que o ponto mais polêmico será tratado, o preço dos ingressos. É que a FIFA é contra a cobrança de meia entrada. Olha, na Copa do Mundo de 2014, a FIFA é visita em casa alheia e o Brasil anfitrião. O anfitrião oferece o que tem, seu espaço, sua hospitalidade. A visita aproveita a hospedagem e se adapta às regras da casa. É assim que tem que ser. O Brasil não pede demais não, senhor Valk. O Brasil exige, exige o cumprimento de suas leis, como a que proíbe a entrada de bebidas alcoólicas nos estádios, exige a garantia dos direitos conquistados pelos torcedores, como a meia entrada. E não é preciosismo não, é uma questão de soberania nacional mesmo. Porque nós não somos só o país do futebol. Somos, antes de tudo, uma nação.